Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Kauan aqui de novo, terceira videoaula, vamos dar sequência. Pra quem ainda não viu, acessem os links lá, já temos a primeira e a segunda videoaula disponíveis aí pra você. Pra quem tiver interesse, galera, a primeira videoaula completa do QD25 também já tá disponível, os links estão todos aqui abaixo. Então vamos pra terceira videoaula, vem comigo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade, mobilidade articular, tá? As primeiras aulas a gente trabalha um pouco mais de flexibilidade e alongamento, ou seja, vou tentar explicar de forma simples pra vocês. Flexibilidade e alongamento diz respeito ao quanto o meu músculo consegue ser esticado, né? Literalmente o quanto ele é flexível. Mobilidade já tá um pouco mais relacionada a conseguir mover as minhas articulações de forma saudável, sem sentir dor, se possível, é essa a ideia, tá? Então, em todos os planos de movimento, sem sentir dor. Então eu vou mostrar alguns movimentos que vocês podem fazer, dentro da mesma didática que a gente tem feito aí. Movimentos simples que vocês podem fazer em casa, beleza? Pra que vocês possam tá cada vez mais saudáveis, mais flexíveis, mais móveis e mais alongados, beleza? Vamos lá, eu vou deitar no solo, eu vou ficar de lado pra vocês poderem ver alguns movimentos, tá? Então eu vou deitar no solo, devagar. Posição inicial é bem simples, não tem muito segredo. Eu vou simplesmente deitar de forma confortável, tá? Pra gente começar com membros superiores. Então vamos começar soltando a articulação do ombro, as escápulas. Mas o movimento é o seguinte, posso ficar com os meus dois pés apoiados ou não, aí vocês podem escolher, tá bom? Vejam como fica mais confortável, as pernas estendidas ou os dois pés apoiados no solo, tá? Vou começar com as minhas mãos apontando lá pro teto, os dedos apontando pra cima. E aí eu vou fazer o movimento de mobilidade escapular, ou seja, eu vou puxar os meus ombros pra baixo e vou levar os dedos como se eu fosse tocar lá no teto, tá? Então na câmera aí vocês vão conseguir ver o movimento curto, tá? Eu puxo os meus ombros pra baixo e empurro pra cima. O movimento é curto, tá? Mas vocês vão sentir como se estivessem abrindo e fechando as costas, tá? De uma forma simples aí de explicar. Então pra cima e pra baixo. Vou fazer dez movimentos desses, tá? Então vou fazer mais seis aqui pra vocês acompanharem. Solto o ar quando subir. E inspiro na volta. Mais duas vezes. Ombros pra trás, faz uma retração dos ombros e empurro pra frente. Dando sequência, vou aproveitar essa posição, a gente vai fazer movimentos de rotação dos ombros. Então eu vou levar minhas mãos lá pra trás, faço uma rotação, volto lá embaixo na altura do glúteo e subo. Esse é o movimento, a primeira rotação aí de ombros que a gente vai trabalhar. Então eu vou descer, faço o movimento com a maior amplitude possível, faço uma pausa em cima e continuo. A gente vai trabalhar aí a princípio com dez movimentos pra cada uma dessas posições. Então três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais duas vezes pra finalizar. E a última. E aí agora eu vou inverter o ciclo, galera. Então eu vou descer as mãos pra baixo, na altura do glúteo eu vou rotacionar pra trás, bem próximo do chão. Vai lá atrás da cabeça e sobe. Tá? Não tem muito segredo. Então lembrando aí, movimento de mobilidade, mobilidade articular. A gente conseguir mexer as articulações em todos os sentidos sem sentir dor. Como esse é um movimento bem simples, galera. Caso vocês tentem fazer em casa e sintam dor, é indicado que vocês não façam nenhum movimento de sentido dor. A ideia é trazer qualidade de vida, saúde e bem-estar pra vocês. Se em um movimento simples como esse, vocês estiverem sentindo dor, procure um profissional que possa ajudar. No caso, um quiropraxista seria uma ótima ideia. Um educador físico, um fisioterapeuta pra poder auxiliar vocês. Tudo bem? Então terminei os dez movimentos. Vou relaxar os braços embaixo. E aí a gente começa a mobilidade do quadril. Tá? Então, primeiro movimento de mobilidade do quadril. Eu vou começar com a minha perna estendida. Meu pé, o dedão apontando lá pra parede. Pé em ponta, que a gente costuma falar. Ou pé de bailarino. Então vou subir o pé estendido. Chegou em cima, vou flexionar o meu tornozelo pra baixo. Trazendo o dedão na altura do joelho. E vou descer. Tá? Então o movimento completo é esse. Mobilidade de quadril com mobilidade do tornozelo simultânea. Tá? Vai ficar um movimento mais ou menos como se fosse de um pincel. Então, subo o pé em ponta. E desço com o pé de palhaço, que a gente costuma chamar aí popularmente. O pé voltado pra dentro aqui. Então vou fazer lá dez movimentos. Terminou. Troco o lado. Perna estendida. Pé em ponta. Pra iniciar. Terminou. Flexiono. E desço. Subiu. Lembrando sempre da respiração. Sem travar a respiração. Se conseguirem puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Então terminou dez movimentos. A gente continua fazendo a mobilidade do quadril. E vamos alongar um pouquinho dos adutores, a parte interna da coxa. Então eu vou juntar pé com pé. Sola do pé com a sola do pé. E aí eu vou fazer o movimento de aproximar e afastar os meus joelhos. Então a ideia é que vocês sintam alongar um pouquinho da parte interna da coxa. Junto com uma movimentação de quadril. Afasto. E volto. Mais três pra finalizar. Aí. Por fim, dentro dessa sequência aqui de solo, nessa mesma posição, eu vou fazer o seguinte. Minhas mãos apoiadas no solo, descansando. Coluna retinha, olhando pro teto. Eu vou puxar os meus joelhos na direção do peitoral e vou estender os pés pro teto. Volto. E volto. Então, mobilidade do quadril com mobilidade do joelho. Estende, flexiona e volta. Flexiona o quadril, estende o joelho. Flexiona o joelho e estende o quadril. Tudo bem? Bem simples aí pra vocês poderem fazer em casa. Estende e volta. Tudo bem? Então, pra eu retomar pra posição de forma segura. Vou ficar sentado. Vou virar de barriga pra baixo agora. Vou apoiar as mãos no solo. E pra finalizar, vou alongar o abdômen. As mãos apoiadas. Empurro o chão pra baixo. Vou crescer minha coluna. Olhar lá pro teto. E soltar o ar devagar. Posso fazer esse movimento tanto de forma dinâmica, então descendo e subindo, segurando alguns segundos em cima, como de forma estática, só segurando em cima, aí em média 20, 30 segundos. Quem conseguir pode olhar lá pro teto. Volto devagar. E relaxo embaixo. Vou voltar pro solo devagar. Viro de lado. Apoie uma mão. E retomo a posição inicial. Então, aqui novamente, como a gente tem falado sempre durante as aulas, pra quem está acompanhando, procurem fazer as transições de um movimento pro outro de forma suave, sem dar tranco. Respeitem o corpo de vocês, né? Então, podem ter pessoas que já estão aí mais flexíveis, pessoas que estão iniciando. Então, esses são movimentos simples que vocês podem fazer em casa, mas procurem sempre ter algum profissional pra poder estar auxiliando vocês. Então, profissionais da área da saúde que trabalham com o corpo humano, fisioterapeutas, quiropraxistas, educadores físicos, que é o meu caso. Tudo bem? Então, fica aí alguns movimentos pra vocês. Coisa simples, podem fazer em casa. E é isso. Essa foi a terceira aula. Fiquem de olho nos vídeos. A gente vai ter mais duas aulas aí pra postar pra vocês. Beleza? Quem quiser, QD25, a primeira aula já tá disponível. O link do Instagram da Quero Quiro, do meu Instagram, tá aí embaixo pra vocês. Aguardo vocês nas próximas. Até, valeu! Tchau. 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 Tchau.